O vereador Ubiraci Rezende lembra de outras emendas parlamentares destinadas ao município de Montes Claros de Goiás pelo deputado estadual Henrique César. Confira a reportagem. O deputado estadual Henrique César participou dos atos de inauguração das obras em Ponte Alta do Araguaia na última quinta-feira. O deputado colaborou com a construção da praça do distrito através de uma emenda parlamentar no valor de 200 mil reais. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui no distrito de Ponte Alta, vindo inaugurar uma obra tão importante para a cidade, essa praça, que vai ser um lugar de comunhão, de lazer, das pessoas descansarem. Há uma obra muito bem feita, parabéns ao prefeito Vilmar, à vereadora Milka, ao vereador Ubiraci, a todos esses parceiros. O meu amigo, o pastor Léo Bruno, que está ao meu lado, saiu daqui tendo a certeza de que o dinheiro foi muito bem aplicado e está voltando para o benefício da população. Deus abençoe. O vereador Ubiraci Rezende, um dos parlamentares que declarou apoio ao deputado nas últimas eleições, lembra de outras emendas que o deputado Henrique César destinou ao município de Montes Claros de Goiás. Nós participamos da inauguração da praça lá no distrito de Ponte Alta do Araguaia, então eu não poderia deixar de passar aqui para agradecer o deputado estadual Henrique César pela emenda que ele destinou para aquele distrito lá na construção da praça. Henrique César é o deputado que sempre tem nos atendido lá no gabinete dele, sempre que a gente tem ido lá, a gente tem recebido, sendo bem recebido, recebido as emendas. Em 2020 ele enviou a emenda para cá de 132 mil para a área da saúde. Em 2021 ele passou outra emenda para cá no valor de 150 mil para aquisição de uma caminhonete, caminhonete essa que hoje está sendo usada na área da saúde. Em 2022 teve essa emenda da praça lá do distrito de Ponte Alta do Araguaia, do Araguaia, de 200 mil, que a praça foi concluída, foi inaugurada, e esse ano de 2023 ele passou mais uma emenda de 200 mil reais para o espaço físico de som automotivo. Então a gente quer aqui agradecer o deputado por tudo que ele tem feito pelo município de Montes Claro e por tudo que ele ainda vai fazer. Nós tivemos ali com ele na Ponte Alta, ele nos prometeu que para a gente fazer mais um pedido, mais uma emenda para a gente enviar para ele, que ele vai ensinar mais um valor X para Montes Claro. Nós estamos aqui preparando uma emenda para levar para ele, para pedir o apoio dele para Montes Claros de Goiás. Então coisas boas ainda virão através do deputado Henrique Sérgio. Muito obrigado deputado por tudo que você tem feito para o nosso município.